Música Olá meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em vós do coração Mais uma vez eu, pastor Wanderson Medeiro, trazendo para vocês mais uma reflexão da Palavra de Deus Para quem já segue o nosso canal, deve estar achando diferente o cenário, né? Hoje nós escolhemos aqui no lugar onde nós congregamos, a igreja onde eu congrego Para fazer essa reflexão, tá bom? Talvez você vá ouvir um pouco de barulhos de carros passando pelas ruas Mas eu creio que isso não vai atrapalhar de você ouvir a Palavra de Deus Tudo bem, queridos? Eu quero trazer uma reflexão subordinada ao tema Os poréns da vida, exatamente, os poréns da vida Todo ser humano tem um porém ou alguns porém em sua vida Baseado nisso eu quero ler aqui, em 2 Zez capítulo de número 5, versículo 1 Apenas o versículo 1, que todo mundo conhece que é a história de Namã Está escrito assim Ora, Namã, chefe do exército do rei da Síria Era um grande homem diante do seu Senhor E de muito respeito Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios Olha agora Era este homem valente Vírgula, porém, leproso Achou interessante? Mas antes disso, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal Se você não é inscrito, por gentileza, se inscreva Enche de like Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela poderosa Palavra de Deus Bom, vamos para a reflexão de hoje A Bíblia diz de um homem chamado Namã Ele era o quê? Chefe do exército do rei da Síria Era um homem valente Era um homem respeitado por todo o seu exército Era um homem respeitado na sua casa, pela sua família, pelos seus servos Enfim, era um homem conhecido E era um homem valente Ou seja, era um homem que tinha qualidades Era um homem que tinha experiência Era um homem bem sucedido naquilo que ele exercia Naquilo que ele fazia Bom, só que a Bíblia diz que ele tinha um porém na sua vida E esse seu porém, praticamente quase ninguém sabia Apenas as pessoas de mais proximidade Com certeza a sua esposa, os mais próximos da sua família Porque ele carregava, nós sabemos, uma lepra Que ele escondia debaixo daquela sua farda Do seu uniforme Porém, ele tinha todas essas qualidades Mas porém, ele tinha uma lepra Toda em seu corpo Bom, o que eu aprendo aqui É que nós sabemos que Namã teve muita dificuldade Para quebrar o orgulho Para que ele desse ouvido Aquela escrava menina Que era escrava serva Escrava de sua esposa Estava habitando na casa de Namã E ela vai revelar que existe um Deus no céu Que poderia limpar a lepra Do seu senhor Namã Sabemos de toda a história Que ela vai pedir para Que Namã, se ele pudesse ir até Onde está o profeta Ele o curaria da sua lepra Ou então daria uma ordem Enfim, nós sabemos que Namã resistiu Quando ele chegou ali Recebeu o recado Do moço de Eliseu Para que ele descesse Mergulhasse sete vezes no rio Jordão Para Namã Era muito difícil ele mergulhar No rio Jordão Os rios mais sujos daquela época Tinha outros rios melhores Do que aquele rio Mas era o propósito de Deus Para que este porém de Namã Fosse limpo, livre da sua vida Ele precisava mergulhar sete vezes No rio Jordão Mas o orgulho estava falando mais forte Porque ele teria que revelar Teria que ser exposto a sua lepra E todos veriam Namã Que tinha um porém debaixo daquela fada A reflexão de hoje é essa então Eu não sei qual é o teu porém Todos nós temos porém Ou poréns no plural Em nossa vida E às vezes esse porém Ele está te impedindo De você alcançar Coisas maiores De você chegar em lugares maiores Alcançar os seus objetivos Talvez esse porém está te impedindo Talvez você está escondendo Está oculto esse porém A qual talvez quase ninguém sabe Mas o que Deus está nos ensinando é Independente do teu porém Não é por causa que você tem um porém Ou poréns Que você é menos importante do que os outros Não Todos nós temos o mesmo valor Para o Senhor Jesus Não importa Nós somos pecadores Nós somos falhas Somos limitados Nós temos vários porém Em nossa vida Onde está então a diferença? A única diferença É que alguns Permitem Jesus Limpar este porém Outros Eles não permitem Que Jesus Vê limpar este porém Porque às vezes Para que este porém Seja limpo Precisamos se expor Não para homens Mas se expor Para o nosso Deus Tá bom? É uma reflexão Bem rápida Bem simples Bem curta Mas com certeza Será edificante Para você E do outro lado Que está ouvindo Esta poderosa palavra Do Senhor Então eu concluo dizendo Se esforça Peça ajuda a Deus Deixa Jesus Limpar Este teu porém Para que você Alcança Patamares Maiores Esta é a palavra De Deus Para você Nesta reflexão Deus vos abençoe Até o próximo vídeo Permitindo o nosso Deus Até mais Tchau 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 Tchau